Pra quem acompanha, o clássico dos maiorais tá aí, tá valendo. Rola a bola no estádio, amigão. Estantes iniciais de Campinense 13. Raposa e Galo se enfrentando a última rodada do Campeonato Paraibano. Campinense líder do Grupo A, enfrentando o 13, líder do Grupo B. Até então, grande jogo. Olha o Thiago Pôtego, a bola pro Marcinho. Capitão aí, que culpa! Na trave! Chutaço do Marcinho! Depois a gente conclui. Ó, cobrança de escanteio, Alex Muricy colocou no meio da confusão. Que cabeçada tá lá dentro! Gol! É da Raposa! Na cobrança perfeita de Alex Muricy! Rinaldo Alagoano, pro Calcinha, pelo lado direito. Ali pode pintar cruzamento, levantou no meio da confusão, tem cabeçada, mandou pra fora! Tudo certo pra colocar a cereja no bolo, e ele cabeceou pra fora! Marcinho rolou, que bolão! Pro Jaquinha, Rafael Copete! Bolão do Marcinho, de quem sabe o que faz com a bola nos pés. Olha o bolão, hein? Mano, girou um chute! Mandou pra fora, vamos ver se teve desvio. Eu vi um desvio nessa bola e parece que foi confirmado o escanteio. Bola com o Miller Fernandes. Já passou pedindo o Jaquinha. Bola pro número 6, da linha de perna esquerda! GOOOOOOOL! É no Campinense! Jaquinha! Jaquinha, meia dúzia! Na bola dominada, ele se infiltrou, invadiu a área, bateu cruzado e matou o goleiro Rafael Copete! GOOOOOOOL! Está autorizado pra cobrança o Leilson, bola levantada de cabeça Jefferson! Que defesa do Jefferson na cabeçada do Ítalo! Olha a bola fechada, vem pra cima o Cabotaba, tomou a frente e defendeu Jefferson! São Jefferson operando o milagre! Mais uma defesa e essa De muita coragem Do goleiro do Campinense Olha como corre o Camutama Apertou o nitro Saiu de cara e defendeu com a poupança O Matheus vai entrar com a camisa 21 Olha o Camutama na perna esquerda Na trave Pancadaça do Camutama Aí o Camutama Já soltou uma bala de perna esquerda Invadiu a área, rolou Tem o chute, Jefferson Acendam uma vela Para São Jefferson nesse domingo Agora no final teve até essa tentativa Mas o Copete praticou a defesa No momento que termina O clássico dos maiorais Vitória do Campinense 2 a 0 Gols de William Goiano E Jaquinha Em Nordeste Todo sábado Comigo Bruno Reis E claro, eu espero por você Vitória na我說 Vitória Comigo Vitória 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 Tchau.